E agora, eu quero falar sobre uma série que eu, assim, queria muito ter assistido. Não tive tempo. Mas quando conversamos com você e falamos, não, ela vem, eu me obriguei a assistir. E eu tô apaixonado até agora, que é Use Sua Voz, do HBO Max. Você assistiu tudo? Tudo. Em dois dias. Maratonou. Maratonei. Jura? Juro. E eu, assim, eu tô apaixonado pela Yasmin. Eu tô apaixonado pela sua música. É muito linda. Foi o melhor que eu fiz com essa personagem, a música. Foi impressionante. Não, e o melhor é que é uma das suas primeiras cenas, né? Eu, tipo, não lembrava disso. É uma das... Eu acho que é a primeira... Assim, se não for uma das primeiras, eu acho que é a primeira, assim, que é só você. Eu acho que você apareceu ali com os outros personagens, no caso a Yasmin, né? David, meu editor querido, você coloca pra gente a foto, por favor? Sim. Tadam! Eu acho que é a primeira cena que aparece a Yasmin. Já aparece ali com a arpa. É, sim. Nossa, aquilo me toca de um jeito que eu me sinto transcendendo. Eu me sinto um pokémon quando evolui. Eu vou saindo, assim, eu vou... Não! É afutuando. Nossa, não. É muito linda essa música, né? Eu também gostei. E, tipo, assim, eu, assim, em base ao que você falou, sabe, de conhecer mais a pessoa atravessando essas experiências, eu tenho duas coisas para contar. Não vou falar muito da série, porque eu acho que vocês querem profundidade. Eu vou contar como eu consegui essa personagem e depois vou contar o contraste do que foi atravessar e fazer esse projeto. Por favor. Eu acredito muito na lei da atração e estava terminando o coro. Eu queria muito ficar no Brasil. Estava começando a me apaixonar por meu atual namorado. Então, eu, tipo, eu não queria ficar aqui no Brasil sem... Eu sou muito exigente. E eu peço muitas coisas para o universo e eu queria um trabalho logo, logo. Que, assim, é muito difícil ter um trabalho logo, logo, tipo, sem... Na sequência, né? Na sequência, eu sem ser conhecida, sem agência, sem nada. Mas existe algo que são nossos superpoderes. Por isso, quando você está corpo, mente e alma alinhados, seus superpoderes vão com você para todo lugar. E você faz machia. Então, assim, uns 21 dias antes de terminar o coro, eu comecei a fazer o meu ritual de todos os dias, que é um yoga. Eu fazia umas meditações repetindo essa frase. Quem me está procurando e que não saiba que me está procurando, que me veja. Eu peço para Deus ou para o teu universo, o que você quiser, que movimente qualquer partícula, qualquer energia para que esse encontro se manifeste. Eu atraio a energia de qualquer pessoa que eu possa ajudar, física, emocional e espiritualmente. Eu repetia isso, me desfazia meu tchaturanga. Perum mantra. Perum mantra, meditava, acendia velas. E eu, e da nada, último dia, eu sabia. Quando chega uma ligação e eu já venho preparando-me para isso, fazendo minhas machias, eu sei quando... É agora. É agora. Então, chegou uma oportunidade... Somos probabilidades. Sim. Está vendo? Então, me ligaram para fazer um casting. Eu fiz o casting. E assim, série, infanto-juvenil, musical, é algo que eu sei que sou boa. Porque foi o que mais se arrochei. Tipo, agora eu quero... Chega um pouco do infantil. Realmente, eu quero mostrar que eu posso com outras coisas. Mas eu sabia que, tipo, tinha muito para dar para essa série. Que era algo que eu ia saber fazer. Então, assim, eu fiz um... Fui para o casting presencial, mandei um self-tape. Um self-tape, isso. E fui para o casting. Assim. E eu cheguei aí para o casting com uma luz que eu jamais senti na minha vida. Foi o melhor casting que eu fiz. Tipo, sabe quando você vai tranquilo? Você não tinha uma gota de nervos. Nada. Você falou, é meu. Eu sei que é meu. Estava tão preparada, porque eu já tinha conquistado isso nos meus sonhos antes. Então, eu estava assim, flotando. Foi uma audição assim. Como nunca. Sempre a minha voz, cantando, é o que mais falha. Sabe? É como o meu. Porque é o que mais insegura estou. Então, nossa, essa vez eu me senti assim. Como se fosse uma cantora, assim. Cantei. E depois fui para uma viagem. E eu falei, bom, vou fechar isso aqui. E eu escrevi, tipo, no mar. Sentindo a vibe da Yasmin, que é muito mística. Escrevi, Yasmin, sou eu. Pum, tiro uma fotinho. Ao outro dia, tring. Você chegou. Foi assim. E a maioria dos projetos que chegam na minha vida são assim. Desse jeito. Primeiro eu idealizo eles na minha cabeça. Mas, assim, gravar o projeto não foi tão legal como o casting. Não estou falando mal da produção, nem nada. Eu não estava num momento bom, mentalmente. Eu estava me mudando. Tipo, São Paulo, para mim, tira muito minha saúde mental. Então, estava muito ansiosa. Tem uma realidade que, tipo, quando você passa 12 horas, que termina sendo 14 que você sai da sua casa, tudo o trabalho, por mais que você ame, vira trabalho. Sim. Por mais que você ame, você tem vontade de voltar à casa, tomar um banho e não fazer mais nada. Então, isso aconteceu muito lá. Porque peguei dois trabalhos seguidos. Então, eu não desfrutei tanto. De fato. Tipo, amei a personagem. Amei construir ela. Amei a oportunidade de fazer uma personagem LGBT. Que é mais. Então, mas eu não desfrutei. Tipo, e eu acho que faz parte do que você falou. Eu queria falar isso. Tipo, tem vezes que a gente conquista seus sonhos, que a gente idealiza e, no momento, você fala isso? Nossa. Porque o uno está mal com o outro. E isso também é válido. Porque isso me dá crescimento. Isso me dá... Nossa, eu vou prestar mais atenção. O que falhou, por exemplo. Eu preciso muito, tipo, ter um momento para meu corpo, para fazer alguma atividade. Eu acordava muito cedo. Mas se eu tivesse me organizado com as comidas, com os meus tempos, com os meus momentos de ócio, eu veria dar tudo certo. Tipo, cuidar esse tempo, sabendo que eu vou ter que trabalhar 14 horas, 40 dias, ou dois meses, três meses sem parar. Se programar, né? Se programar. Mas isso é prática, é vida. É experiência, né? É experiência. Exatamente.